Isso vai tomando conta de você. Então eu faço o contrário. Essa doença não sai porque ela se meteu. Ah, não, eu... Sabe, seguro no colarinho desse sinopato e você pode falar, ah, não, você não vai me vencer, não. Eu tô aqui no comando desse negócio aqui. Tô falando que a Ariana, né? Ah, não tá, Ana. Eu digo isso hoje. Depois, eu não tô romantizando a doença, não. É uma doença muito difícil, só quem tem sabe. Muito difícil. É, mas... E cada dia é uma coisa, né? É, é uma doença assim, ó. Você não espera. Primeiro que cada um tem o seu parque, o seu particular. Eu tenho o meu, a pessoa ali de casa tem o seu, cada um tem o seu simpson. Tem gente que não tem tremor, tem gente que tem mais rigidez, tem gente que tem um pouquinho de cada, tem gente que tem episódios de freezing, que é congelamento, você tá andando e de repente você não vai. Aí... De repente você volta a andar. Enfim, tem muitas coisas. Você perdeu o olfato um pouco. É, isso é um sintoma não motor.